A Bancada Federal de Santa Catarina promoveu um encontro na Câmara dos Deputados em Brasília para debater a reforma tributária e seus impactos na gestão dos estados e municípios. Presentes na reunião, senadores, os deputados federais catarinenses puderam ouvir do secretário da Fazenda e de técnicos do governo estadual todos os temas relacionados à reforma tributária. Os parlamentares também ouviram o governador Jorginho Melo que falou da expectativa da reforma na visão do governo. Não é palpável, então com responsabilidade, sem atropelo nenhum, nós precisamos ter clareza do que nós vamos fazer e fazer de forma conjunta. Então a bancada de Santa Catarina, eu tenho muito orgulho em ter pertencido e pertenço em ser governador hoje e quero dividir com eles, é por isso que nós estamos aqui. Os vereadores Caio Pinheiro, Marciel Merlin e o prefeito Douglas Costa de Barra Velha participaram da reunião e falaram sobre a reforma tributária para o nosso estado. Estamos aqui em Brasília, acabamos de acompanhar a reunião que está tendo agora com a bancada dos deputados federais de Santa Catarina, junto com os senadores, estava o Seyfe, estava o Espírito de Alamim, a senadora Ivete e o nosso governador de estado, Jorginho Melo. Aonde que se discute a reforma tributária do nosso país, do nosso estado de Santa Catarina, para ver o futuro do nosso estado de Santa Catarina. Brasília em Destaque